É na pegada do Raqueiro de Inferente Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, o dia é tarde Pra você se desesconder Responda essa mensagem Isso é maldade e quero ficar com você Olha quando lembra da gente O quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Raqueiro é quem te deixa louca Quando lembra da gente O quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gordinho é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, o dia é tarde Olha, responda essa mensagem Isso é maldade e quero ficar com você Quando lembra da gente Quando lembra da gente O quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Raqueiro é quem te deixa louca Quando lembra da gente O quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Raqueiro é quem te deixa louca Bora João Nomes, é o Raquete, se irrita diferente Hoje o culpado é o Angel Baniguetes, o homem do Rio de Ouro Alô Natan Queiroz, balança e deixa a barra descente Bora Geraldo Estrela, meu irmão, vamos juntos e me jurar